E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de segunda-feira, dia 6 e terça, dia 7 de dezembro de 2020. Vamos às manchetes. Polícia prende homem suspeito de matar PM em esquita. Agente anticorrupção da Polícia Federal é assassinado a tiros em Adega, em São Paulo. 40 anos em 4. Você vai saber a respeito do Dupaz. Ativista René Silva é alvo de abordagem abusiva. Checau meu Instagram para saber o que eu postava. Prédio de Zaba após incêndio. Fé e bombeiros em Cuiabá. Na coluna Futebol Esporte Companhia. Com a lei do ex, Didico Souza, Vasco é goleado novamente diante do Grêmio e segue no Z4. Situação muito ruim. Desauxiliando Botafogo após derrota para o Flamengo. Bundy tem conversas avançadas para a renovação da transmissão da NBA. Recusou um contrato muito importante com Vasco. Diz o dirigente do Monza sobre Balotelli. Nenê não desperdiçava um pênalti há mais de dois anos. Confia o aproveitamento do meia Nenê. Confia o aproveitamento do meia Fluminense. Abel Neto e Dizem encaminham renovação. Confia outros nomes que ficam. Luciano Brilha em vitória sobre o Esporte Recife. São Paulo dispara e abre cinco pontos do Flamengo. Na coluna Gaza. Chefe Fogaça. Já é polêmica ao mostrar omelete de Cannabis. Oscar Filha criticada após piada com assédio de Calabresa. Escondo meu Lulu até de mim. Vai, velho. João Kleber se casa com Mar Ferraz em São Paulo. Ex-padrasto de Neymar leva facada no México e desabafa na web. Luane Dias diz que briga com vizinha. Não foi com ela. Foi com a minha mãe. Foi que a Luane respondeu. Saulo agora é pai de gêmeas. Meninas nasceram nos Estados Unidos. Na coluna no WhatsApp. Melancia vendida no Brasil foi contaminada. Não. Melancia vendida no Brasil foi contaminada por chineses com choronavirus. E ainda. Será que Brahma dá chopeira grátis na promoção Natal premiado? E ainda. Laboratório de Wuhan é da Glaxo, Pfizer e ligado a George Solos e Bill Gates. No destaque bizarro, ex-modelo ganha a indenização de 1,4 milhão de reais após ser filmada no outro helicóptero da polícia. E a última do J.A., uma piadinha para levantar o seu astral. O Almbo vaccine começa agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a maravilha! E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço! Golaço? Túlio, maravilha, chega o túlio e um gol! Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco? A Manco! A Manco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. Tem no Magalu, tem no Magalu. Pra se exercitar, tem no Magalu. Pra se maquiar, tem no Magalu. Pra se perfumar, tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Tablete e mochila, tem no Magalu. Relógio também, tem no Magalu. Fone e safatilha, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. E agora com vocês, o Hit da Virada. Já pensou sua vida mudar? Tudo melhorar? Sua sorte virá? Já pensou? Milhões de sorrisos com nossos amigos. Milhões de motivos. Pode afastar sua felicidade. Virá, virá. Ano novo, vida nova. Tá na hora de comemorar. Eu tô, eu tô, eu tô Na Mega, Mega, Mega da Virada. Eu tô, eu tô Na Mega, Mega, Mega da Virada. Eu tô, eu tô Na Mega, Mega, Mega da Virada. Mega da Virada. Ai! Eu tô ligado na Mega, Mega da Virada. E você? Prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula. Já pensou? Aposte. Eu tô, eu tô, eu tô. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você vai ficar linda com um novo look. Obrigada, tchau. Eu que agradeço. Você esqueceu um. Não esqueci, não. Neste Natal, celebre com quem esteve junto com você. Pro que der e viagem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser sim ou não. Uma dica? A gente pode mudar. Mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold. Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê. Dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. E me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Tchau. Muito bem, você pode acessar minhas redes sociais no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook, tá bom? Polícia prende homens suspeitos de matar PM em Mesquita. Deinaldo foi enterrado sob forte comoção neste sábado. Ele deixou a esposa e dois filhos. A polícia prendeu neste domingo Jonathan Santos Targino. O homem suspeito de atirar e matar o PM de Reinaldo Cardoso dos Santos durante uma tentativa de assalto a uma loja da Casa de Vídeo em Mesquita, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira, dia 4. Além dele, também foi preso um rapaz identificado apenas como Wagner da Silva. Wagner teria dado cobertura para que os criminosos praticassem o roubo. No dia do crime, a agência já havia um prendido Johnny Silva Quirino, que aparece junto com Targino em imagem da Câmara de Segurança do estabelecimento no momento do assassinato. Ele foi localizado em um esconderijo na Vila Quênis, na zona oeste da cidade. Cláudio Castro, governo em exercício, comemorou as prisões nas redes sociais. Mas, graças aos incansáveis esforços das nossas polícias e do setor de inteligência da CEAP, acabamos de prender mais dois suspeitos do assassinato do Cabo Cardoso. Seguiremos trabalhando para solucionar outros casos e combater de frente ações criminosas no Estado. Disse em seu perfil no Twitter. Ainda na sexta-feira, a Polícia Militar apreendeu a arma que foi usada para matar o policial. O Tenente Coronel Marco Antônio Santos de Mello, do 20º Batalhão da Polícia Militar, tinha afirmado que iria seguir em busca do assassino e que a família da vítima não iria sentir o amargor da injustiça. André Rinaldo foi enterrado sob forte comoção neste sábado, na Cabelo 6, no cemitério Jardim da Saudade, no Sul-Acape, na Zona Oeste. Ele deixou a esposa e dois filhos. Morre mulher feita refém pelo namorado PM no Rio. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, para o Hospital Escola de Valença, mas não resistiu ao ser imenso. Morreu na tarde desta sexta-feira, estudante de pós-graduação em odontologia, Maiara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos, que foi baleada na boca após ter sido feita refém por duas horas e meia na manhã do dia 27 de novembro, no estacionamento do campus do Centro Universitário de Valença, no sul-fluminense do namorado Janiton Celso Rosa Amorim, que é a Polícia Militar lotada no batalhão de recente. De acordo com as primeiras informações, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para o Hospital Escola de Valença, mas não resistiu aos ferimentos. Após o disparo que acertou a vítima, policiais foram até o veículo onde os dois estavam e conseguiram imobilizar o criminoso, que foi algemado e levado à 91ª Delegacia Policial em Valença. O Centro Universitário de Valença, o NIFAA, informou ao Jornal Dia que todas as atividades presenciais remotas foram suspensas até a próxima segunda-feira, dia 30. Além disso, disse que está colaborando com autoridades no desdobamento da situação e a disposição da família para suporte neste momento de dor. Um acontecimento inesperado em uma cidade tão tranquila quanto Valença, mas que infelizmente reflete um cenário nacional de violência contra a mulher. Vivenciar essa situação é revoltante e extremamente entristecedor. Nos sentimos impotentes ao testemunhar, mesmo com a ação imediata da polícia no local, um desfecho trágico, afirmou o NIFAA. A PM informou que repudia com veemência a atitude policial e se solidariza com a família da maior apelida de Oliveira. Além disso, disse que o assassino responderá pelo crime na esfera civil e militar. No momento, não há informações sobre o local e data do enterro da vítima. Agente Anticorrupção da Polícia Federal é assassinado a tiros em Adega, em São Paulo. Segundo o registro da Polícia Militar, o agente teria se desentendido por causa do preço de bebida. O policial federal Renato Reuay Paranaí Silva, de 41 anos, foi morto na madrugada deste domingo dia 6, em uma adega localizada no bairro de São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo. O agente da Delegacia de Repressão à Corrupção, e que não serão cedo, dele é cor, foi alvejado por quatro disparos, segundo o boletim de ocorrência registrado pouco antes das seis horas da manhã, na 49ª Delegacia Policial. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que, ao questionarem as pessoas que estavam no local, foram informados que houve uma discussão entre o policial e o dono da adega em Póio. Segundo o registro da Polícia Militar, o agente teria se desentendido por causa do preço de bebida. Silva teria sacado uma Glock 0.9mm, e então um terceiro não identificado, sacou um revólver calibre .38 e efetuou os disparos contra a vítima. O agente chegou a ser levado para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, mas lá foi declarada sua morte. O dono do estabelecimento foi levado à Delegacia para prestar informações. 40 anos em 4, na coluna Um Olhar sobre o Rio, os desafios que aguarda o novo prefeito são enormes, mas ele precisa dar conta de todos eles. Se fizer tudo o que se esperar dele, se credenciará a voos muito mais altos. Na coluna de Nuno Vasconcelos, do jornal O Dia, em um dos primeiros pronunciamentos feitos depois da vitória de domingo, dia 29 de novembro, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prometeu compensar o prejuízo da rede municipal de educação durante a panda EMI do Shore Navarro, com um programa de emergência, que fará em dois anos, o que normalmente se faz em um. O compromisso foi reafirmado na quarta-feira passada, a repórter Bruna Fante, de O Dia, na primeira entrevista exclusiva, concedida por Paes na condição de prefeito eleito. A questão agora não é saber se ele dará ou não conta de cumprir uma meta tão ambiciosa. Paes não tem escolha. Ou ele acerta, ou acerta. O Caioca sabe a gravidade da crise sanitária causada pela Covid-19 e sente suas consequências. Sabe que as penanças do município são enfrangadas e que a administração foi submersa pelo tsunami de incompetência que a abarreu nestes quatro anos e foi justamente para resolver esses problemas que Paes foi escolhido. Para dar conta de tudo, ele terá de fazer mais do que conseguir dois anos em um na educação, na saúde, na zeladoria e na administração do funcionalismo. Terá de fazer 40 anos em quatro. Do contrário, em vez de desaparecer em pouco tempo, o prestígio que recuperou ao ser o mais votado em todas as zonas eleitorais da cidade. Debaixo do tapete, o desafio de Paes é semelhante àquele que o ex-presidente Soscelino Kubitschek assumiu em 1956, quando prometeu fazer 50 anos em cinco, para desenvolver o Brasil. Só que, no caso do prefeito, a dificuldade é ainda maior. J. Cabrio Estradas construiu hidrelétricas e implantou a indústria automobilística e que transferiu a nossa capital para Brasília, sem se preocupar com dinheiro. Paes encontraram o cofre dilapidado por gastos mal feitos e o orçamento comprometido com prioridades mal definidas. Terá de tirar dinheiro da cartola para fazer o que precisa sem desrespeitar os limites da legislação. Para piorar a situação, o prefeito eleito sequer puderá se queixar na falta de dinheiro. Isso se repetiu o discurso de Marcelo Clivella. Ao sermos a candidata, ele já sabia da situação deplorável da prefeitura e foi justamente por considerá-lo capaz de resolver o problema que o eleitor o escolheu para administrar a cidade. Conseguir recursos para fazer o que precisa não será fácil, mas deve ser feito. A missão de raspar o fundo do cofre e estabelecer as novas prioridades para o uso de dinheiro do povo, será o do deputado Pedro Paulo dos Democratas, que trocava o exercício do mandato na Câmara Federal pela tarefa espinhosa de encontrar recursos onde eles não existem. Será dele a tarefa de conseguir a verba para colocar a saúde e a educação para funcionar em novo ritmo, já no primeiro dia, na nova gestão. Também será preciso manter em dia os salários dos funcionários, barrer as ruas, desentupir as galerias pluviais e tomar providências de emergência para remover o lixo que certamente foi varrido para debaixo do tapete municipal nestes últimos 4 anos. Crise e Incompetência As providências iniciais de Paes buscaram corrigir as distorções mais graves criadas por Crivella. O problema, no entanto, é que evitar o desabamento do edifício não basta para devolver ao Carioca a autoestima que ele perdeu com a escolha mal feita de 4 anos atrás. Para fazer os 40 anos em 4, ele terá de avançar e para isso terá de olhar com atenção especial para as áreas capazes de gerar os empregos necessários para o Carioca deixar sofrer os efeitos da recessão causada pela crise sanitária e pela incompetência. Dudo Paes e Pedro Paulo terão, como já foi dito aqui, que trabalhar em parceria com o governo federal e o estadual para ampliar sua capacidade de investimento. Terão se articular politicamente para ampliar o grau de endividamento do município com empréstimos que só poderão começar a ser amortizados depois que a arrecadação municipal voltar a crescer. Terão de atrair investidores para projetos de parceria e também criar condições mais favoráveis para que as empresas prefiram investir no Rio de Janeiro e não em outro lugar do país. Precisão finalmente transformar aquilo que tornou a cidade conhecida no Brasil e no mundo numa fonte de renda para a população. Neste cenário, a educação do turismo, que ficará sob a responsabilidade de Cristiano Beraldo, do PSBB, terá importância fundamental. Caberá a ele conduzir o relacionamento com a rede de hotéis e com os restaurantes e definir, em parceria com o governo estadual, as políticas que tragam de volta para o Rio, o turista que nos últimos anos escolheu destinos que lhe proporcionassem mais segurança e um atendimento mais respeitoso. Mais uma vez, o cenário é complicado. E pela mesma razão que não pode se queixar de falta de dinheiro, o país também não poderá reclamar da falta de tempo para preparar as medidas que adotará ao assumir a prefeitura. Ele já sabia que seria assim. Essa coluna foi a primeira a afirmar, ainda no dia 24 de maio deste ano, que a panda Emílio Chorão Avares forçaria o adiamento das mais importantes eleições municipais da história do Rio de Janeiro e do Brasil. A data ainda não estava definida, mas naquela altura já estava claro que havia necessidade de empurrar a data um pouco mais para frente. Ao contrário de seu antecessor, que teve dois meses e meio para montar seu governo, o país teve apenas um mês para escolher sua equipe e definir suas prioridades, e terá de dar conta de tudo. Afinal, foi para isso que ele foi escolhido. A boa notícia, em meio a tanto desafio, é que se conseguir resolver o problema do Rio, se mostrar um político autores de qualquer desafio. E isso, no futuro, poderá levar paz a gabinete ainda mais destacados, não por ter sido eleito com folga, mas por ter feito o que dele se esperava. A ativista René Silva é alvo de abordagem abusiva. Checaram meu Instagram para saber o que eu postava. Fundador do Voz das Comunidades contou que foi parado próximo a Jacarezenas, ou a Norte do Rio, e um policial teria perguntado se ele tinha drogas ao ver dinheiro em sua carteira. A ativista e fundador do jornal comunitário Voz das Comunidades, René Silva voltou às redes sociais para relatar uma abordagem policial abusiva que sofreu na tarde deste sábado. Segundo René, ele foi parado em uma bris próxima a Jacarezenas, na zona norte do Rio, e um policial teria perguntado se ele tinha drogas ao ver dinheiro em sua carteira, e ainda, durante a ação, teria acessado sua conta no Instagram. Dessa vez, eles passaram nos limites. Não acessaram meu celular, mas acessaram através dos celulares deles para saber o que eu ando postando nas minhas redes sociais. De todas as abordagens mais terríveis que eu já tive, essa foi a que mais me surpreendeu por ter acessado minhas redes sociais e comentarem os tipos de publicações que eu estava fazendo, contou o jornal o dia. Quando ele, o policial, viu que a última publicação era uma campanha da hashtag, ou melhor, da arroba Anistia Brasil, sobre mil dias sem respostas do caso Marielle Franco, ficou jogando vários indiretos, dizendo que não é possível que a gente não saiba quem foi compartilhando nas redes sociais. Apesar de não ser a primeira vez que uso as redes sociais para relatar abordagens truculentas, o ativista contou que essa mostra a realidade de milhares de jovens que não têm a mesma visibilidade que ele. Essa não é a primeira vez que eu uso minhas redes sociais para relatar sobre esse tipo de abordagem policial que eu tenho sofrido e que milhares de jovens pretos sofrem diariamente, principalmente nas entradas das periferias e favelas deste país. Comigo não fui diferente, não está escrito na minha testa, não está escrito no carro que eu ando, não está escrito em nenhum lugar quem eu sou e as pessoas não me reconhecem de primeira. Então, obviamente a abordagem é como qualquer outra, truculenta, contou. É uma sensação muito grande de impotência. Sábado passado eu estava fazendo a distribuição de 10 mil livros, junto com os voluntários do Voz das Comunidades no Complexo do Alemão. Quando a gente está tentando buscar força e energia para levar uma esperança para a sociedade, a gente sofre esse tipo de abordagem. É muito entristecedor, é muito chato. Mas é importante que a gente dê visibilidade. Eu sou uma pessoa conhecida, as pessoas conhecem o meu trabalho, porém milhares de jovens são abordados da mesma forma e não vê a pauta. Procurada, a Polícia Militar do Rio ainda não comentou sobre o caso. Crédios de Zaba após incêndio e bombeios em Cuiabá. Chamas começaram em papelaria na cidade, se alastraram para imóveis vizinhos. Mato Grosso. Um incêndio de grandes proporções atingiu lojas no centro de Cuiabá, em Mato Grosso. O fogo começou a noite deste sábado e avançou pela madrugada deste domingo. Dois bombeios ficaram feridos após o desarmamento de um prédio e outro passou mal após inalar a fumaça. Oito equipes dos bombeios tentaram controlar as chamas. Ainda não se tem a informação do número de imóveis atingidos pelo fogo. O incêndio teve início em uma papelaria e atingiu imóveis vizinhos em uma importante avenida da cidade. A via foi interditada para o combate às chamas. Josiel Duden e Doutor Furlando, Cidadania, vão disputar o segundo turno em Macapá. Democrata recebeu 29,47% dos vossos neste domingo, dia 6, e Doutor Furlando, 16,03%. Os dois decidem a eleição em 20 de dezembro. TSE adiou o pleito em função de crise energética que atingiu a Amapá em novembro. Josiel Duden e Doutor Furlando, Cidadania, vão decidir em segundo turno, no próximo dia 20 de dezembro, quem será o próximo prefeito de Macapá. O primeiro turno aconteceu neste domingo, dia 6. Após a justiça adiou o pleito em função da crise energética que atingiu a Amapá em novembro. Com 100% das honras apuradas, às 7h30 da noite, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Josiel recebeu 59.511 vossos, 29,47% dos vossos, ante 32.369 vossos para Doutor Furlando, o que representa 16,03% dos vossos. Até o dia de eleição, a composição do segundo turno ainda era incerta, por conta da disputa de cirrada entre os quatro primeiros colocados nas pesquisas eleitorais. Na primeira pesquisa Ibope, no dia 14 de outubro, Cappi liderava com 17%, seguido de Josiel, 16, Doutor Furlando, 13, e Patrícia Ferraz, também 13%. Nas pesquisas seguintes, Josiel se manteve na liderança, enquanto os outros três candidatos se revezavam, a cada divulgação em uma posição diferente. Na apuração que começou a ser divulgada às 5h30 da tarde, Josiel permaneceu como o que mais recebeu vossos válidos neste primeiro turno, por outro lado, o segundo colocado era incerto até o fim, diante da diferença pequena de votos entre os outros candidatos. Cappi, do PSB, começou recebendo mais votos que Doutor Furlando, e com 77% das zonas apuradas, o candidato Cidadania ultrapassou o do PSB, e se manteve assim até o fim, garantindo a segunda vaga para a disputa do dia 20 de dezembro. Após duas horas e meia de apuração, o TSE contabilizou que 219.161 eleitores, 74,19%, compareceram às urnas. Destes, 5.740 votos, ou 2,64%, foram em branco em 9.512, ou 4,38%, nulo. A abstenção foi de 25,81%, o que representa que 75.557 eleitores não foram em sessões eleitorais neste domingo. Até as 6 horas da tarde deste domingo, dia 6, 4.560 eleitores, ou 6,03%, do total de abstenções, justificaram a ausência por meio do e-título, segundo o TSE que detalhou que o aplicativo funcionou adequadamente e sem instabilidade. Com a lei do ex Diego Souza, Vasco da Gama é goleado novamente diante do Grêmio, naia no Grêmio e segue no Z4. Cruz Maltino foi facilmente batido pela equipe gaúcha em Porto Alegre. O Vasco voltou a ser goleado no Brasileirão e terminou mais uma rodada na zona de rebaixamento. Na tarde deste domingo, Cruz Maltino foi a Porto Alegre em cara ao Grêmio pela 24ª rodada, mas foi facilmente batido pela equipe gaúcha, que venceu por 4 a 0. Diego Souza fez valer a lei do ex e marcou duas vezes de cabeça, enquanto Pinares e Lucas Silva de pênalti fecharam o placar. O primeiro tempo foi de correria por parte das suas equipes. O Grêmio não demorou a mostrar ao que veio e quase abriu o placar logo no início. Pepe aos 3 minutos se antecipou a zaga do Vasco, que vacilou na marcação, mas a bola saiu direta de Fernando Miguel. Aos 11, Ferreira subiu sozinho na área, mas cabeceou sem direção. Já o Vasco, apesar de ter mais dificuldades, tentava respirar e se lançar ao ataque. Perigo mesmo só conseguiu levar com o Leo Matos, aos 13 minutos. O lateral pegou uma sobra na pequena área e soltou um forte chute cruzado, que acabou defendido por Paulo Vitor. Mais organizado em campo, o Grêmio continuava buscando gol e chegou a conseguir. Vitor Ferraz recebeu na área e fez um cruzamento perfeito para Diego Souza, que encheu o pé para estufar as redes. No entanto, o árbitro Rafael Claus recorreu ao árbitro de vídeo para marcar toque de mão no lateral na origem da jogada e anulou o gol para alívio dos cosmaltinos. No entanto, a alegria não dudou muito. Em mais um erro do setor defensivo da equipe Caioca, Diego Souza recebeu o cruzamento na área e subiu entre dois marcadores para testar para o fundo das redes, fazendo com que o Grêmio fosse para o vestiário com a vantagem no placar. Na volta para o segundo tempo, o Grêmio não demorou para sacramentar sua vitória. Em uma espécie de replay do primeiro gol, Vitor Ferraz cruzou para Diego Souza, que subiu sem dificuldades para marcar. Dois minutos depois, após a linda jogada trabalhada pelo ataque do Grêmio, Pinares acertou um belo chute cruzado, ou melhor, um belo chute colocado, sem chance para Fernando Miguel para marcar o terceiro. Com a vantagem elástica do placar, o Grêmio apenas administrou a partida contra um Vasco, que não conseguia mostrar nenhum poder de reação. O clube gaúcho ainda teve algumas chances, a melhor delas com o Pepe, que entrou cara a cara com Fernando Miguel e tentou encobri-lo, mas a bola bateu caprichosamente no travessão. Já no exacréscimo, o Zucca e Silva foi derrubado por Milano na área. Ele mesmo foi para a cobrança e bateu o rasteiro para dar números finais da partida. 4x0. Quarta derrota, o Vasco permanece na zona de abaixamento com 24 pontos e na 17ª colocação. Já o Grêmio assumiu a 4ª posição com 40 pontos. O Cruz Maltino volta a campo no próximo domingo às 8h30 da noite em clássico contra o Fluminense no Maracanã, enquanto o Grêmio enfrenta o Santos na quarta-feira às 7h15 da noite pelas quartas de final da Libertadores. Grêmio 4, Vasco da Gama 0. Local, Arena do Grêmio. As escalações. Grêmio. Paulo Vítor, Vítor Ferraz, João Mel, David Brás e Diogo Barbosa. Maicon, substituído por Darlan. Matheus Henrique, substituído por Tarsiano. Pinares, substituído por Lucas Silva e Ferreira. Diego Souza, substituído por Turin. E Pepe, substituído por Robinho. Técnico, Renato Gaúcho. Vasco. Fernando Miguel, Miranda, Leandro Castan, substituído por Ricardo Graça. E Marcelo Alves, substituído por Ribamar. Léo Matos, Marcos Júnior, substituído por Juninho. Leonardo Hill, Benítez e Neto Borges. Tales Magno, substituído por Thiago Reis. E Gustavo Torres, substituído por Carlinhos. O técnico é o português. Ricardo Sapinto. Gols, todos do Grêmio. Diego Souza, aos 40 do primeiro tempo e aos 7, aliás, do segundo tempo. Pinares, aos 9 do segundo tempo e Lucas Silva, aos 47 do segundo tempo. Cartões amarelos. Diego Souza e Lucas Silva para o Grêmio e Léo Matos para o Vasco. Oi, Léo Matos do Vasco, né? Diego Souza e Lucas Silva do Grêmio e Léo Matos do Vasco. Recebendo os cartões amarelos da partida de domingo. Situação muito ruim, diz auxiliar do Botafogo após derrota para o Flamengo. O clube emarga a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Felipe Lucena, auxiliar técnico do Botafogo, falou após a derrota do clube 1x0 para o Flamengo no último sábado, no estágio Nilton Santos. O profissional admitiu que a situação do Alvinegro é muito ruim no Campeonato Brasileiro. Lucena comandou a equipe, visto que o técnico Eduardo Barroca, recém-contratado, está se recuperando da Covil de 19. Com o revés no clássico, o Botafogo chegou a 5 derrotas seguidas e ocupa a penúltima colocação com 20 pontos. O Goiás é o último colocado com 16 pontos. A partir do momento que nós aceitamos este desafio, a gente sabia da situação do clube na tabela da competição. Sabíamos que enfrentaríamos uma situação que não é nada. Na verdade, neste momento, é muito ruim. É uma situação muito ruim, diz auxiliar. Mas chegamos para passar confiança para os jogadores, para eles pegarem o mais rápido possível a nossa metodologia de trabalho para conseguir sair dessa situação incômoda. Fizemos uma grande semana de trabalho. Os jogadores assimilaram muita coisa que a gente pensa para a gente conseguir o objetivo final, que é terminar com o Botafogo na primeira divisão da competição. Completou. Após vitória e faixa polêmica, a vice do Flamengo provoca o Botafogo, em vias de ser extinto. Rubro Negro venceu o Gluioso por 1x0 no Newton Santos e afundou ainda mais o rival. Após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1x0 no estágio Newton Santos, na tarde deste sábado, o vice-geral e jurídico Rubro Negro, Rodrigo Danche de Abrams, foi às redes sociais alfinetar o rival. O dirigente afirmou que o clube alvinegro está em vias de ser extinto e se tornou notório por atacar o Flamengo. Rivalidade. Deve-se limitar às questões esportivas. Botafogo durante anos foi muito mal dirigido. Hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok. Boa sorte aí, Botafogo. Rivalidade. Ah, muito bem. A polêmica entre os dois clubes neste sábado começou no início da tarde, após a torcida do Botafogo estender uma faixa no Newton Santos com os desejos Aqui prezamos pela vida. Danche foi às redes sociais pedir que o Botafogo retiasse a faixa. E ameaçou caso não fosse vendido. E a OSTJD. Funcionais do Glorioso retiraram a faixa, mas a recolocaram poucos minutos antes de a bola rolar. O clube alega que a faixa não tem ligação com o Flamengo, mas sim com sua postura desde o início da Pandaemia. Bungie tem conversas avançadas para a renovação da transmissão da NBA. Emissora quer um pacote maior de jogos para a nova temporada. A Bungie está em negociações avançadas com a NBA para a renovação da transmissão da maior liga de basquete do mundo, segundo informações do UOL Esporte. O último contrato foi finalizado com o título do Lakers, na bolha feita na Disney. A intenção da emissora paulista é aumentar o pacote de jogos, incluir partidas dos playoffs, de conferência, algo que não foi adquirido na temporada que se passou. Ainda de acordo com o UOL, as conversas estão animadas, visto que além de ter uma grande procura comercial, o que é muito importante em termos atuais, a NBA rendeu números interessantes de audiência e repercussão para a Bungie. Dessa forma, é por isso que a Bungie deseja aumentar o número de jogos no seu canal, além de reforçar o esporte dentro da emissora. A NBA seria a manutenção do esporte, visto que o canal perdeu o jeito de transmissão do NBB ano passado. Recusou um contrato muito importante com o Vasco, diz dirigente do Monza sobre Balotelli. Jogador vinha sendo ventilado por Levenciano, candidato à presidência do clube. A chance de Maio Balotelli defender o Vasco na próxima temporada foi finalizada, quando atacante de 30 anos foi anunciado no último sábado pelo Monza, o clube da Série B italiana que tem Silvio Berlusconi como proprietário e Adriano Gagliani como executivo de futebol, ambos ex-Milan. Gagliani comentou sobre o fato de Balotelli ter recusado a proposta do clube do Gaioca antes de se acertar com o Monza. Ele recusou um contrato muito importante que poderia ter no Brasil, no Rio de Janeiro, com o Vasco da Gama. Avisei que esta é mesmo a última oportunidade. Eu amo o Maio. Ele é um jogador que com os meios técnicos e físicos pode fazer muito mais. Ele tem demonstrado grandes qualidades. Não está claro por que não pode continuar. Ele tem apenas 30 anos, disse Gagliani. O nome de Super Mario estava ligado ao de Levenciano, candidato à presidência do gigante da colina. Ele aguardou resultados das rejeições na justiça há um mês. Nenê não desperdiçava um pênalti há mais de dois anos. Confia o aproveitamento do meia. Jogador desperdiçou uma cobrança na vitória do Fluminense no último sábado. A vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Atlético Paranaense marcou um acontecimento um tanto quanto incomum. Doente a partir do autor do primeiro gol do tricolor, Nenê desperdiçou uma cobrança de pênalti. Algo que não acontecia há mais de dois anos. Segundo o jornalista e analista de desempenho Felipe Barros, o último pênalti que o meia tinha perdido até então foi no dia 26 de novembro de 2018, quando ainda defendia o São Paulo. Nas últimas 32 cobranças, o aproveitamento de quase 90%. Ao todo foram 28 gols marcados em penalidades e apenas 4 erros, equivalente a 87% de aproveitamento nas cobranças. Abel Neto e Disney encaminham renovação. Confia outros nomes que ficam. Semana foi marcada por desligamentos na Fox e ESPN, emissoras da Disney. Disney definiu mais nomes que continuaram nas emissoras, ou melhor. Um dos acontecimentos que marcaram a Semana do Mundo do Esporte Brasileiro foi a grande lista de desligamentos feita pela Disney, dona dos canais ESPN e Fox. Na quinta-feira, a Disney definiu mais nomes que continuarão nas emissoras e outros nomes que deixaram elas. Entre os nomes que permanecerão está o de Abel Neto, que é contratado do Fox Sports desde 2018. Teve sua continuidade encaminhada em reunião com a direção esportiva da Disney nesta semana. Segundo informações do UOL Esporte, a Bel e a Disney se reuniram nesta semana para conversar sobre a situação. O ex-globo tem um trabalho bem avaliado internamente. No entanto, como ainda tem contrato, os prêmios legais só acontecerão quando o vencimento do documento, em maio de 2021, se aproximar. Além dele, Rodrigo Bueno, Mariano Spinelli, Rafael Marques, Guilherme Giovanoni, Carlos Simón e Zinho assinarão novos vínculos. Fernando Caetano, Bruna Carvalho, Álvaro Loeiro, Flávio Vinic, Flávia Mendola, André Cavalcante, Diego Bertosi, Edmundo, Jackson Pinheiro, Rodrigo Cassino, Godrian Neufert e José Eduardo Savoy. Luciano brilha em vitória sobre o Esporte Recife e São Paulo dispara e abre cinco pontos do Flamengo. Embalado, o tricolor não foi parado nem mesmo pela forte chuva no Mambi e confirmou o favoritivo. A estrela do Luciano voltou a brilhar neste domingo na vitória de São Paulo sobre o Esporte Recife com 1 a 0. Invicto no Mambi, o tricolor manteve a liderança no Campeonato Brasileiro, agora com 47 pontos, e administra vantagem de 4 pontos para o Atlético Mineiro, vice-líder com 43 pontos, e Flamengo terceiro com 42 pontos. Na luta contra o embaixamento, os pernambucanos se complicaram e seguem a beira do Z4, em 16º lugar com 25 pontos, não há mais do que o Vasco. A delicada situação na competição não foi combustível suficiente para a equipe pernambucana ameaçar a soberania do São Paulo na tabela e no Mambi. Thiago Volpi teve pouco trabalho diante de um retrancado esporte, montado no 5-4-1 com três zagueiros e três volantes pelo técnico Jair Ventura. O gol de Luciano, fruto de uma jogada ensaiada com o Daniel Alves, após cobranças de canteio, desmontou a retranca aos 13 minutos. Mérito para o técnico Fernando Diniz, idealizador da jogada. Em vantagem, o São Paulo diminuiu o ritmo e freou a expectativa de uma agulhada em casa. A metida de Jair Ventura, na volta do intervalo, melhorou a saída de bola. Com Jonathan Gomes e Thiago Neves, o esporte cresceu, mas não criou chances claras. A chuva, no segundo tempo, não contribuiu para a velocidade do jogo. Ainda assim, os donos da casa tiveram a chance de ampliar a vantagem no fim com Reinaldo e Luan. Ou é Jonathan Gomes, ou é Jonathan Gomes, ou é Jonathan Gomes. Como é que? Então... Chefe Fogaça já polêmica ao mostrar omelete de cannabis. Alguns seguidores adoraram um prato inusitado, e outros criticaram a iguaria. Henrique Fogaça voltou a ser assunto nas redes sociais. Tudo porque o chefe compartilhou com seus seguidores um prato pra lá de inusitado. Omelete de cannabis, a planta da maconha. A iguaria abriu discussão entre os internautas. Uns acharam o máximo, e outros criticaram bastante. Deixando de seguir. Péssima escolha. Você já pensou nas mães que têm ou perdem os filhos para a droga? Ou as pessoas que viajaram na Cracolândia, que são os zumbis vivos? É legal dedicar essa foto a elas? Questiona um seguidor. Fogaça então sugiriu que o internauta procure estudar sobre os benefícios da erva. Estude um pouco sobre os benefícios que a planta tem para a saúde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diz o chefe. Outros seguidores, no entanto, elogiaram a ideia. Cannabis salva vidas. Além de servir para um belo omelete. Escreveu um fã que também nem nos trouxe a favor da viação dos da droga na medicina. Polêmica, hein? Vai vendo. Oscar Filho é criticado após piada com a sede de Calabresa, escondendo meu lulu até de mim. Humorista tentou se justificar. Parece que as pessoas precisam ver você falando sério sobre o óbvio. Oscar Filho foi criticado na última sexta-feira, dia 4, após fazer piada envolvendo a sede sexual de Márcio Melli contra Dani Calabresa, relatado com detalhes na revista Piauí. Sobre o Márcio Melli ter colocado o Lulu para fora para mostrar para a galera. Que coragem, hein? Eu nunca sigo um assediador porque eu não tenho autoestima suficiente para mostrar a benga para os outros. Eu escondo meu lulu até de mim mesmo. Eu faço xixi de luz apagada. Escreveu Oscar Filho. No sábado, dia 5, a postagem geou repercussão negativa para o humorista. Alvo de críticas, sem se desculpar, o ex-contratado do SBT resolveu se justificar. Escrevi isso ontem, quer dizer, no sábado, né? Mas algumas pessoas resolveram dar mais atenção a uma piada subvertendo a intenção dela. Para mim, é claro, eu sou contra o assédio. Todo mundo deveria ser. Mas parece que as pessoas precisam ver você falando sério sobre o óbvio. Sendo claramente contra assuntos e tabus, iniciou. Ainda um texto, ele afirmou. Minha maneira de lidar com isso foi escrever esse tweet e depois fazer piada para superar o assunto. É assim desde que me conheço por gente. Ainda acho que deve se fazer piada com tudo, inclusive com assédio. Cabe ao indeclutor ter boa vontade e entender o que está por trás do que está escrito. Mas acho curiosa a piada. O humor está virando uma coisa negativa. Acho que sempre serviu para sublimar, bater, questionar, mudar padrões. Mas piada com coisa séria em si está se tornando um tabu, analisou Oscar. Quando a mim, vou tentando aprender e acertar. Muita coisa envolve uma piada. A graça. O timing. O tema. O contexto. As palavras. A intenção. Uma paz de coisas. E todas elas juntas. Mas creio que seja assim com tudo. Tudo é aprendizado. Tudo é passivo de ser considerado. No mais, fiquem tranquilos. Nunca haverá uma notícia minha sobre o assédio. Não tiro mais o Lulu para fora, nem para fazer xixi. Vou ter de lavar roupa toda vez que eu for ao banheiro. Finalizou Oscar. Na coluna da Fábio Oliveira, João Kleber se casa com Mara Ferraz em São Paulo. Sem mão intimista, contou com a presença de amigos e familiares. O apresentador João Kleber e a jornalista Mara Ferraz trocaram alianças e disseram o sim na noite deste sábado, dia 5, em cerimônia intimista em São Paulo. Por conta da curvil de 19, o evento reuniu apenas familiares e amigos mais próximos do casal. Entre eles, o também apresentador Amaury Júnior, que compartilhou alguns registros do enlace. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, ex-padrasto de Neymar, leva facada no México e desabafa na web. Tiago mostrou o pescoço sangrando após levar golpe com faca em briga em Cancun. De férias do México, Tiago Ramos, ex-padrasto do Neymar, deixou os internautas chocados ao aparecer ensanguentado no Instagram. O modelo contou que quase morreu e que levou uma facada durante uma briga. Não fiz mal a ninguém, não provoquei ninguém. Um cara me deu uma facada nas minhas costas. Eu chamei ele para vir sem a faca, mas ele não quis vir. Estou fingindo dos caras. Eu nunca me fingi de vítima para vocês. Eu quase morri agora por algo que eu não fiz. E eu não sei como vou sair aqui do hotel para ir para o Brasil. Disse Tiago em que em seguida vai às lágrimas. Logo depois ele dá mais detalhes da confusão. Eu volto aqui no México e eu tenho o número de quem fez isso. Olha como está inchado. Deslocou minha mandíbula. O cara só me deu uma aqui na nuca. Está sangrando. E na hora que ele foi me dar duas, a mulher saiu e eu joguei ele muito longe. Porque os dois caras que estavam me batendo, que não tinha nada a ver, saíram. Porque viram que eu joguei ele muito longe. Dois caras batendo na cabeça, é fácil de dar facada. Vem sem faca para ver. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Luane Dias diz que briga com vizinha não foi com ela. Foi com a minha mãe. Foi o que disse a Luane. Vizinha envolvida na confusão muda a versão relatada na queixa formal e diz que o nome de Luane entrou na reclamação por um equívoco. Depois que a circulou noticioso as acusações de uma vizinha contra a espiola da fazenda, Luane Dias, a influenciadora não se procurou para esclarecer que a confusão mencionada por Débora Loren, que diz ter sido chamada de Cracura e Piranha durante uma discussão por causa de cheio forte de tinta, na verdade não foi com ela. E sim com sua mãe, Luciana. Eu não tive nenhuma discussão com minha... Eu não tive nenhuma discussão com minha vizinha. Um BO hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer. Agora é juízo. E ganhar são outros 500. Eu não estava em casa um dia da tua discussão e posso provar por meio das câmaras de segurança. A discussão foi com minha mãe. Diz Luane que garante ter comprovar o que diz através de registros de câmaras de segurança. Mas não enviou as imagens quando solicitadas pela coluna. Procuramos a Débora para entender por que em sua questão formal ela aponta a Luane como envolvida diretamente na discussão e não a mãe dela. Isso foi o rapaz que estava fazendo o boletim. Como não sabemos o nome da mãe, colocamos como a mãe da Luane. Infelizmente isso vazou, não sei como. Mas acabou envolvendo ela, que não tem nada a ver com isso. Diz Débora. A vizinha ainda atribuiu ao nervosismo o fato de o nome e sobrenome de Luane estar constando como autor dos enxingamentos e o termo mãe da Luane aparecer apenas depois como locatária do imóvel. Boletins sempre acontecem os erros por causa de nervosismo. Esse boletim não é sobre Luane Dias, mas sim a mãe dela. E o processo continua sendo a mãe dela e não ela. A afirmação de Débora sobre o processo ser contra a mãe de Luane contradiz a versão da SPO a sobre não haver processo e que o assunto sobre a confusão morreu no prédio, pois todos viram que não tinha cabimento. Disse Luane em a coluna. Vizinha de Porta de Luane, em um condomínio de Jacarapaguá, na zona oeste do Rio, Débora, virou um boletim de ocorrência e chegou a ser marcada uma audiência no último dia 3, no 16º Juizado Especial Criminal, TJRJ, na Atacuá, para acordo em processo de enjuízo de fama ação movido pela dona de casa. Ela garante que o processo ainda segue contra a mãe de Luane. No início de setembro, as duas protagonizaram a confusão no corredor do quinto andar por conta da utilização da área comum do prédio contra, ou melhor, do prédio para pinturas de ferros. Débora ter sido chamada de cracuda e piranha pela mãe de Luane e não pela espelua. Após reclamar o cheiro forte de tintas e ter sugerido que o serviço fosse feito dentro do apartamento da SPO. Além de ter feito um boletim policial, Débora também registrou as ofensas e xingamentos no livro de ocorrência do condomínio e pedir providências ao proprietário do apartamento. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, o cantor Saulo, agora é pai de gêmeas. Meninas nasceram nos Estados Unidos. O cantor Saulo Fernandes deve voltar ao Brasil em breve com as gêmeas Estela e Beatriz. Após a temporada nos Estados Unidos, o cantor Saulo, agora ex-Fernandes, se prepara para voltar ao Brasil. Segundo o site Alô Alô, o cantor vê o pai de gêmeas durante sua estadia na Califórnia. As meninas se chamam Estela e Beatriz. Saulo já é pai do modelo e ex-jogador João Lucas, fruto do relacionamento com Luísa Hermeto e também é pai de Pedro e Saulinho, do atual casamento com Vanessa Gomes. Ainda de acordo com a publicação, a chegada das meninas explica o sumiço voluntário de Saulo, especialmente nas redes sociais, onde não posta desde o começo da Pandaemia. O retorno de Saulo à Bahia ainda não tem data definida, mas deve acontecer em breve. Já a volta do artista aos palcos, segue sem previsão. Melancia vendida no Brasil foi contaminada por chineses com choronavaias. Não comprem melancia no Brasil. Chineses estão contaminando a fruta com choronavaias para fazer com que todo mundo seja obrigado a tomar vacinas. Os caminhoneiros sabem disso, mas não podem parar. Caramba, o que não tem faltado na internet são informações malucas. Talvez este seja o melhor termo relacionado a Covid-19. A mais nova delas fala de uma denúncia bombástica que envolve caminhoneiros, chineses, choronavaias e melancia. De acordo com um áudio que está circulando no WhatsApp, uma mulher denuncia que os chineses estão contaminando todas as melancia no Brasil com o vírus. Presumem-se que seja o choronavaias, que os caminhoneiros estão sabendo, mas não podem fazer greve e que é preciso deixar de comprar fruta. O áudio ainda fala que não existe Covid-19 e a pessoa que o narrou o pede para que ela não seja identificada. Confie a transcrição do áudio em questão. Por favor, só não divulgue nomes de quem te passar, por favor, mas a vida toda a população que puder, não compre melancia no Brasil. As melancias estão entrando. Já nos comércios, todas contaminadas. Os caminhoneiros não pôde para a greve, porque só tem eles para transportar as melancias. Os governantes que estão saindo de Brasília, que estão pedindo as contas porque não estão concordando e estão correndo risco de morte. Já foi vazado um áudio. Os chineses estão invadindo o Brasil. Eles querem o Brasil e Estados Unidos a qualquer custo. Só que eles querem comer na população. Já foi dado ordem para o presidente assinar o decreto e despichar mais três meses e seiscentos reais. E se depender, precisar despichar mais seis meses, que é para não pegar a população em trabalhar, para pegar eles encurralados em casa, para aplicar as vacinas que já estão chegando no Brasil. Quem não tomou a vacina vai ser ameaçada de ser preso. Outra. Por que os cadeiros não podem sair? Por que lá dentro eles vão ter que consumir a melancia após as refeições e tomar as vacinas? E as pessoas idosas vão pegar mais rápido o vírus? Porque as melancias estão contaminadas. Todas as melancias, entendeu? Por favor, avisa ao máximo de população que puder. Porque vão ser obrigados também a tomar vacina. Todo pessoal da área de saúde, até os que estão em casa. E eles não estão conseguindo conter as pessoas em casa. Então eles vão começar a multar quem estiver na rua. Só vai poder sair de acordo com a data do seu aniversário. Então, por favor, avisa a população que o problema não é a máscara. O problema é a injeção que eles estão injetando, até mesmo nos hospitais. Quem morre não pode ter direito ao corpo de delito. Eles estão jogando para Covid-19. Não tem Covid-19. É o veneno que eles estão injetando nas pessoas. Para diminuir a população, para passar o Brasil. Brasil. Dívida alta para passar o Brasil por cima. Acontece que o nosso presidente não queria usar máscara. Porque ele já sabia. Eles obrigaram o presidente a usar máscara. Para poder incentivar as pessoas a usar máscara e ficar em casa. Porque em casa que eles vão querer as pessoas para vacinar. Por favor, a vacina que está chegando. Toda contaminada. As pessoas que se escaparem. Vai ter problemas sérios mentais e depressão. Por favor, avisa ao máximo que você puder. Não consumir as melancias daqui para janeiro. Que estão todas contaminadas. Os governantes que ainda estão em Brasília. Porque estão concordando em contaminar todas as melancias. Os caminhoneiros são obrigados a trabalhar na rua. Para entregar as melancias. Para ir para o comércio. Por favor, avisem o máximo que puder. Será que melancia foi vendida no Brasil? Ou melhor, será que melancia vendida no Brasil foi contaminada por chineses com churras na base? Caraca. Como tem gente maluca ou mau caráter. Você notou que a pessoa que gravou o áudio pediu para não ser identificada? Sabe por quê? Porque o áudio em questão é muito falso. Vamos aos falhos. Como é possível ver? A mulher do áudio em questão faz acusações gravíssimas. Que envolvem tentativas de matar muitas pessoas dolosamente. Contaminar alimentos. Promover uma quebra de mercados e outras coisas. E sabe quantas provas ela apresenta? Nenhuma. Isso mesmo. A mensagem em questão vomita acusações e não apresenta nenhuma prova. É importante citar que o áudio, além de ter características de boas online, como ser vaga, alarmista, conhecimento português e falta de citação de fontes confiáveis, tem diversas contradições que derrubam a tese. Vamos listar algumas só para vocês terem uma ideia. Primeiro, a contaminação massiva de melancias cobraria uma logística gigantesca. Em 2014, o Brasil produziu 111 milhões de toneladas de melancia. Olha só como sei o trabalho de infectar a cana melancia. Isso demanda a minha mão de obra e a matéria-prima, o vírus, que com certeza chamaria a atenção. Mas sabe o que sabemos além do áudio da agente secreta do áudio? Nada. Não. Uma referência sobre o assunto em fontes confiáveis. Mesmo que a ação fosse realizada, não há garantia de que as pessoas fossem contaminadas. O vírus não se multiplicaria na melancia. E se o tempo de infecção até o consumo fosse longo, alguns dias, o vírus já estaria morto. Ou seja, não seria um plano maléfico tão eficaz. Três. A mulher fala que os governantes que não concordam saíram de Brasília, com exceção de alguns ministros como Mandetta, Moore e tais, não houve nenhuma renúncia. Detalhe. Nenhum dos três citados saíram por causa de melancia. Quatro. A mulher fala que a China vai invadir o Brasil. Essa tese não só é falsa, como também já foi desmentida no boazes.org. Cinco. A mulher chega a falar que vão dar vacinas infectadas nas pessoas que a Covid-19 não existe. De novo, mais duas informações que não procedem. Primeiro, porque ainda não foi homologada uma vacina para a Covid-19. Segundo, porque está mais do que claro que o coronavirus existe. Seis. Para terminar, não faz nenhum sentido a tese de que o governo federal vai prender as pessoas em casa para se contaminarem. Se houvesse um plano desse, o que faria sentido seria soltar as pessoas na rua para se contaminarem e morrer muita gente. Ainda bem que ninguém quer isso, não é? Pela falta de provas apresentadas pela mulher que narra o arquivo e pelos absurdos apresentados, podemos dizer que a informação que circula na internet é falsa. As melancias não foram infectadas com churamavaias por chineses que querem invadir o Brasil. Brahma, dá chopeira grátis na promoção natal premiado no WhatsApp. A Brahma está dando uma chopeira de 20 litros grátis na promoção natal premiado. Não é sorteio. Para ganhar, você precisa responder 3 perguntas e compartilhar link no WhatsApp. Com o fim da Black Friday, o comércio já viu a chavinha e começa a focar no Natal. Neste contexto, promoções falsas de Natal já começaram a circular por aí. A primeira da qual vamos falar aponta para a Brahma. De acordo com uma mensagem que está sendo compartilhada no WhatsApp, a Brahma resolveu dar uma chopeira de 20 litros para todas as pessoas que entrarem em um site do mini russo. Responderem a 3 perguntas e compartilharem um link com amigos no WhatsApp. Confie a mensagem do texto contido no site da promoção. Natal premiado Brahma. Ganhe uma chopeira e 20 litros de chope. Já está sabendo dessa promoção da Brahma? Já pensou passar o Natal com uma chopeira Brahma em sua casa? Não é sorteio. Respondeu, ganhou. Clique em iniciar e siga as instruções. Responda a pergunta. Primeira. Qual é a única marca de cerveja que dá uma chopeira para você? Brahma, Heineken, Antarctica ou Corona? Dois. Selecione a voltagem desejada. 110 ou 220 volts? Três. Você deseja compartilhar nossa promoção com seus amigos e ganhar um barril extra de 20 litros? Sim ou não? Boas notícias. Sua chopeira Brahma já está separada para envio. Siga as indicações. Mas antes você deve compartilhar essa oferta com seus contatos e grupos no WhatsApp até completar a barra inferior. WhatsApp. A chopeira será entregue no dia 23 de dezembro e redeada no dia 26 de dezembro. 0% ou 100%? Agora vem cá. Será que a Brahma está dando chopeira graças na promoção natal premiada no WhatsApp? Não demorou muito para a mensagem se espalhar com força no WhatsApp entre os cervejeiros de plantão. É uma pena que se trata de uma promoção em nome da Brahma? Que é falsa. Na realidade, a história é mais do mesmo. Mesmo que você siga todas as instruções no final, acaba sendo encaminhado para um site pesado que faz o seu celular ou computador travar. Temos até um vídeo que alerta para esse tipo de fake e outro que fala sobre o que você deve fazer se entrar em um site desses. Só por dizer em cargo, resolvemos dar uma olhada nas redes sociais da Brahma para ver se havia alguma promoção relacionada ao assunto. Como já era de se esperar, nada encontramos a respeito de qualquer promoção de Natal que pede compartilhamento no WhatsApp. Resumindo, a história que aponta que a Brahma está dando uma chopeira de vigilínicos em uma promoção chamada Natal Premiado para quem compartilhar um link com amigos no WhatsApp é falsa. Não passa demais um golpe, com certeza não o último que circulou pelo aplicativo. Laboratório de Wuhan é da Glaxo, Pfizer e recebe dinheiro de George Soros e Bill Gates. Lista de correlações mostra que o Laboratório de Wuhan é de propriedade da Glaxo, Pfizer, tem ligações com empresas estrangeiras e recebe dinheiro de George Soros e Bill Gates. Em mais de 10 meses de Panda e Mia, o que não faltaram foram teorias da conspiração relacionadas ao novo Shoran Abares. Mesmo sem pelo menos por enquanto sabermos quem foram os responsáveis, se é que houve, pelo surgimento do vírus, muitas pessoas estão prontas para apontar os dedinhos. Em uma dessas histórias, um texto faz correlações entre o Laboratório Biológico de Wuhan na China e empresas farmacêuticas como a Pfizer, responsável por uma das vacinas contra a Covid-19, e nomes com George Soros e Bill Gates. Confira a mensagem que circula online. O Laboratório Biológico de Wuhan é propriedade da Glaxo, que por acaso é dono da Pfizer, aquele que produz a vacina, que por acaso é administrado pelas finanças do BlackRock, que por acaso administra as finanças da Open Foundation Company, Soros Foundation, que por acaso atende a francesa AXA, coincidentemente ele é dono da empresa alemã Vinterthur, que por acaso construiu o Laboratório Chinês em Wuhan, comprado acidentalmente pelo alemão Allianz, que aliás tem a Vanguard como acionista, que é acionista da BlackRock, que controla os bancos centrais e administra cerca de um terço do capital de investimento global, que aliás é um dos principais acionistas da Microsoft, propriedade de Bill Gates, que por acaso é acionista da Pfizer, que vem de um milagre, Vaxin, e atualmente é o primeiro patrocinador da OMS. Se não estiver suficientemente claro por que o morcego entrou e agarrou a serpente e todo o planeta infectou-se, posso continuar. Mas por favor não distribuia massivamente minha postagem e nem me deixe continuar, porque eu sou apenas um conspirador espalhando notícias falsas. Vamos acordar, moçada. A treta é grande. Vem cá. Será que o laboratório de Wuhan é da Glaxo, Pfizer e recebe dinheiro de Soros e Gates? Como vocês puderam ver, o final da mensagem tem o seguinte texto. Sou apenas um conspirador espalhando notícias falsas. Isso é verdade, porque as correlações em questão não são reais. Para que você entenda, vamos dividir por tópicos os fakes. FAKE-U O laboratório biológico chinês em Wuhan é propriedade da Glaxo. Não é verdade que o laboratório de Wuhan seja de propriedade da empresa GlaxoSmithKline, GSK, ou GSK. O Instituto de Biologia de Wuhan é, na realidade, administrado pela Academia Chinesa de Ciências, que por sua parte é do governo da China. FAKE-2 Glaxo, que por acaso é dono da Pfizer, não é verdade que a GSK seja dona da Pfizer, como aponta esse desmitido da AFP em espanhol, que por sua vez citou CNN Money. A Pfizer é controlada pelo Vanguard Group e a GSK não aparece entre os acionistas do grupo. FAKE-3 Open Foundation Company, Soros Foundation, que por acaso atende a francesa AXA. A fundação de George Soros não é dona da empresa francesa AXA, uma companhia de seguros. A própria AFP apontou que a empresa não é listada entre beneficiários da Open Society Foundations. FAKE-4 VINTERTOUR, que por acaso construiu o laboratório chinês em Wuhan. O objetivo da ligação entre Soros e AXA está na premissa de que a VINTERTOUR, que pertence à AXA, foi responsável pela construção do laboratório de Wuhan. Mais uma vez, a correlação está errada. Como foi falado antes, o Instituto de Biologia de Wuhan não tem participação estrangeira na administração. Microsoft, propriedade de Bill Gates, que por acaso é acionista da Pfizer, que vem de Milagre Vaccine, e atualmente é o primeiro patrocinador da OMS. Por fim, a velha história que tenta ligar Gates a Pfizer. Já foi falado no Boaz.org que o dono da Microsoft não é acionista da Pfizer. Apesar de a fundação Bill e Melinda Gates terem doado dinheiro para a empresa, não estão como acionistas. Também não é verdade que Gates é o principal patrocinador da OMS. De acordo com o site da Organização Mundial da Saúde, o maior doador até o final do terceiro trimestre de 2020 foi o governo da Alemanha. Resumindo, apesar de a teoria da conspiração ter se espalhado com força na internet, a maioria das correlações apresentadas por ela são falsas. Ou seja, se essa é a explicação da origem da Covid-19, é melhor procurar outra, não é? Ex-modelo ganha indenização de 1,4 milhão de reais após ser filmada nua por helicóptero da polícia. Um maior modelo de 54 anos ganhou nesta semana indenização de 200 mil libras ou 1,4 milhão de reais após ter sido filmada tomando banho de sol nua em casa em South Yorkshire, na Inglaterra, por helicóptero da polícia. De acordo com a acusação, o então policial Adrian Pogmore, de 53 anos, tinha obsessão sexual quando estava trabalhando. Ele sobrevoava a casa da ex-modelo por pelo menos três vezes por semana. Em algumas ocasiões, Trace estava tomando sol acompanhado das três filhas, à época a mais nova tinha oito anos. A Adrian foi encontrada com vídeos feitos do helicóptero que mostravam outras mulheres nuas e até um casal fazendo sexo em terraço. O britânico foi expulso da polícia e, em 2017, foi condenado a um ano de prisão por espionagem sexual. Pena que ele já cumpriu. O ex-policial usou uma câmera com lentes poderosos para fazer os vídeos de Trace e as filhas ao se desviar da sua função de realizar a patrulha aérea na região. A britânica começou a carreira de modelo posando em ensaios sensuais para a tabloide do Reino Unido da Grã-Bretanha. A obsessão do ex-policial pode vir desde esse produto. Ele é um pervertido financiado com o dinheiro dos contribuintes, disse o modelo sobre Adrian, de acordo com o Mirror. Estrupiado no bar. Um cara chega ao bar, todo machucado e estrupiado. Pede uma cerveja. Pede duas. Três. Até que chega um amigo e o pergunta. Mas o que foi que aconteceu? Você está todo machucado com arranhões e hematomas. Ah, é que eu caí, peide e saí do enterro da minha sogra. E isso é motivo para você estar assim, todo estupiado? É que ela não queria entrar no caixão. E com essa, eu fui. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Os anão, anão, anão e a edição de segunda-feira dia 7 e terça-feira dia 8. E não segunda-feira dia 6 e terça dia 7. É segunda-feira dia 7 e terça dia 8 de dezembro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de... De quarta-feira dia 9 de dezembro de 2020. Se Deus quiser, os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é a bagunça. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó... Somos filhos do grande criador. Fui! 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 Fui!